Bem-vindo ao canal Informaticom, sou o Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica de touchpads para quem utiliza notebook e que está aí com o sistema Windows 11. Você tem um recurso muito interessante, muito bacana que você pode utilizar. Touchpad é essa área aqui, você nota que nessa área você tem aqui como você mexer nele, mexer na setinha ali do mouse, você toca com um dedo, você toca com dois dedos, você tem algumas funções aqui que você pode conseguir aqui. Só que nesse eu vou mostrar para vocês como você utiliza três dedos aqui tocando nele para você sempre vir para a área de trabalho, vir para a tela principal, a tela inicial dele. Então, onde você estiver, por exemplo, se eu abro algum programa aqui, vou abrir o navegador Opera, vou aqui na bandeirinha do Windows e vou abrir aqui outros programas também. Então, nesse caso, vou abrir aqui o bloco de notas, estou abrindo também o bloco de notas e vou depois abrir também aqui a calculadora. Então, estou abrindo alguns programas aqui, porque eu estou aqui mostrando que quando eu estou trabalhando com um programa, estou aqui com um app aberto ou algo do tipo, o que acontece é o seguinte, estou com ele aqui. Se eu quisesse ir lá para a área de trabalho, ou eu ia levar aqui a setinha, nessa parte aqui assim, deveria a seta, beleza? E vou aqui para a área de trabalho, vou fechando, vou aqui minimizando, ou fecho ou eu minimizo essas opções, vou minimizando aqui e aqui nessa parte do menos, vou minimizar, vou minimizar aqui também, vou minimizar aqui também, só que eu tenho que ficar minimizando tudo que estava aberto para chegar nessa área de trabalho. Como você já está com a mão aqui no touchpad, você pode utilizar três dedos e tem uma posição que você utiliza três dedos para que você já vá para a área de trabalho, o que acaba sendo muito mais fácil, muito mais útil. Então, você vai ver aqui. Então, se eu estou com um programa aberto, aqui estou utilizando, por exemplo, esse aqui, tem a forma que eu toco com três dedos aqui e eu arrasto três dedos aqui para que ele vá lá para a área de trabalho. Estou tocando três dedos, mas não está acontecendo nada, não estou conseguindo ir, porque tem uma forma que você faz e você já vai ver. Lembrando que, se você não for inscrito nesse canal, não perca tempo e faça a sua inscrição. Ative o sininho também para que você receba a notificação dos próximos vídeos e aprenda um conteúdo de qualidade. Todos os dias estamos aqui no YouTube, sempre trazendo os melhores vídeos feitos para você, vídeos que realmente vão te ajudar, eu conto com a sua inscrição, vamos seguir aqui. Então, como eu disse, você toca três dedos, só que tem uma forma correta, não é só tocar três dedos, por mais que eu esteja com um aplicativo aberto ou com mais aplicativos abertos, não importa, com quantos eu tiver aqui, com esses programas abertos, quando eu fizer aqui três dedos e esse movimento para baixo, três dedos assim e arrasta um pouquinho para baixo, ele vai lá para a área de trabalho. Vamos fazer, três dedos, arrastei para baixo, rapidinho ele já veio para essa área. Então, ele sai dos programas que estão abertos, sem a necessidade de ficar tocando nesse botão de minimizar e ele volta lá para a área de trabalho, o que é interessante. Estou aqui no ópera, três dedos para baixo, já voltei para a área de trabalho. Estou aqui na calculadora, três dedos para baixo, já voltei para a área de trabalho. E por fim, estou aqui no bloco de notas, normal, três dedos para baixo, já saí dessa função e volto para a área de trabalho, o que é muito show de bola, é muito interessante. Esse vídeo com certeza vale o seu like, vale o compartilhamento, vale também com que você assista outros. Aí na tela vai aparecer a indicação de um outro vídeo e a nossa playlist para você assistir e continuar aqui no canal. E até a próxima!